Solta de solta de cara, paz! Eu preciso te ter, paz! Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Ai, caralho Eu preciso te ter, paz! Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Que a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama Que vontade de fuder, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Meu pau te ama Ai, caralho Ei, 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 ei Tchau.